Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Brasília recebe a primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde. Participantes debatem a importância do direito à comunicação para a garantia do direito à saúde. A democratização da mídia e o papel das redes sociais foram alguns dos temas em destaque no evento. É produzir na sociedade brasileira uma rediscussão do papel da luta pelos direitos, porque saúde não é um direito que se dá. A história mostra que a saúde é um direito que se conquista. E você vai ver ainda, o Conselho Nacional de Saúde anuncia que a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde ganhará uma nova versão. O documento passará por consulta pública. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. O programa de hoje traz para você uma cobertura especial dos principais debates que aconteceram na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde, realizada em Brasília entre os dias 18 e 20 de abril. É a primeira vez que a comunicação é discutida em uma conferência específica do controle social da saúde no país. A abertura do evento contou com as presenças do presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Santos, da coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele, do representante do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, entre outros representantes da saúde pública e da comunicação. A luta para entender a comunicação em saúde como direito foi apontada como uma das questões principais da conferência. O objetivo é exatamente esse, criar uma rede de comunicação onde a gente pode falar de saúde com as pessoas que conhecem melhor a saúde do Brasil. São quase 800 pessoas discutindo o papel da comunicação no direito à saúde. Um direito que nasceu com um clamor democrático da Constituição de 88 e com a criação do Sistema Único de Saúde, mas que hoje enfrenta um cenário de muitos desafios. A Constituição de 88, ela inaugurou o Estado Democrático de Direito, ela inaugurou a democracia, reinaugurou a democracia no nosso país, garantiu nos seus capítulos os direitos da proteção social, do bem-estar social e também garantiu a democratização dos meios de comunicação. Para efetivar esse direito, para efetivar a democracia, seja participativa ou representativa, a necessidade de se debruçar sobre esse tripé, democracia, comunicação e saúde. O papel da comunicação na defesa da saúde foi um dos temas discutidos nos três dias da conferência. Para Renata Miele, é urgente que os meios de comunicação sejam vistos como determinantes sociais e não só meros emissores de informação. Eles são ferramentas importantes para que as pessoas entendam a saúde pública como direito e lutem por ela. Há um obstáculo, há praticamente uma obstrução desse debate na sociedade, porque as pessoas não compreendem a comunicação como um direito, os meios de comunicação não se colocam como espaços de direito, então há uma carência de debate, eu acho muito pouco, porque para que a gente possa ter consciência dos direitos e deveres, é preciso uma comunicação democrática. Outro tema importante debatido no evento foi a relação da saúde com o discurso midiático. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou sobre a crise do Estado Democrático de Direito e sobre como ela tem afetado também o Sistema Único de Saúde através da mídia, que de forma geral, dificilmente consegue fazer um discurso livre. Para Quioro, essa conferência se torna essencial para o resgate do debate e manutenção de conquistas históricas do povo brasileiro como Sistema Único de Saúde. Uma conferência livre de comunicação e saúde para além de discutir como produzir mais legitimidade para o nosso Sistema Nacional de Saúde, como conseguir garantir que cada brasileiro, cada brasileira saiba como utilizar melhor o seu sistema, como lutar, como participar dos conselhos, das conferências, enfim, poder concretizar o sonho de ter uma saúde e qualidade, nós estamos também a colocar no ponto central das nossas discussões, novamente, a garantia, a luta pelo direito à saúde, que, pelo próprio conceito ampliado que está previsto no artigo 196 da Constituição, também é luta por outros direitos sociais. No final do evento de abertura, um ato político marcou o relançamento da Carta de Direitos e Deveres dos Usuários do SUS. O documento foi lançado em 2008 na gestão do então ministro da Saúde José Gomes Temporão e agora teve uma atualização. O objetivo é provocar uma nova mobilização da sociedade. O Sistema Único de Saúde já é uma situação adquirida e do povo brasileiro, né? Já é uma questão constitucional e há sempre essa defesa e nós estaremos sempre lutando por um SUS mais forte e presente, sem dúvida alguma. É produzir na sociedade brasileira uma rediscussão do papel da luta pelos direitos, porque saúde não é um direito que se dá. A história mostra que a saúde é um direito que se conquista. Direito à informação e à comunicação, democratização da mídia e o papel das redes sociais na garantia do direito à saúde foram temas presentes nos principais debates da conferência. Entre os participantes, um consenso, o de que não é possível pensar em direito à saúde sem que seja garantido o direito à comunicação. A reforma da mídia é mais importante do que a reforma agrária. A frase foi dita pela deputada federal Luísa Erundina e gerou impacto e polêmica na imprensa. Mas apesar de soar radical, o que ela quis dizer é que o direito à comunicação é o que garante qualquer outro direito. Parece difícil de entender, mas não é. A comunicação é o que garante a democracia. Foi o que explicou o pesquisador Rodrigo Murtinho durante palestra na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde. A comunicação e a informação estão no centro da disputa de poder. Então a efetivação de qualquer direito passa por a gente reformar o sistema de mídias para possibilitar a entrada de outros atores, principalmente atores públicos, que recentemente a gente teve avanços, mas já tivemos retrocesso, para que a gente possa ter uma representatividade maior dentro da mídia, da diversidade política, cultural do país representada na mídia. O direito à comunicação é o que dá condições para que as pessoas se mobilizem. Mas para que isso seja democrático, é preciso que a comunicação esteja na mão de todos, que seja plural, equânime e descentralizada. O direito à informação é confundido com a pessoa passivamente poder ter alguma informação. O SUS e o direito à saúde, eles demandam mais do que isso. Eles demandam você entrar e modificar e construir o sistema e você brigar pelo seu direito. Então tem que ser um processo comunicativo, de mobilização, de esse receptor passivo, ser um sujeito ativo, colocando a voz dele na construção do SUS e na defesa do direito à saúde. O acesso à informação não garante o direito à saúde. Os meios de comunicação precisam ampliar o seu papel, pois são importantes agentes de transformação social. Comunicar não é só dar visibilidade, como também voz. Neste sentido, as redes sociais têm se tornado cada dia mais relevantes. Sinara Menezes é jornalista e webativista, com mais de 430 mil seguidores em sua página no Facebook. Ela falou sobre o papel das novas mídias no exercício dessa cidadania. Para ela, as chamadas bolhas virtuais, ou seja, as redes que acabam se fechando entre pessoas que pensam da mesma forma, podem não ser tão negativas quanto se pensa. Se a gente pensa de um jeito, a gente precisa um pouco estabelecer vínculo com pessoas que pensam parecido com a gente nesse momento, para que a gente fortaleça esses laços. Na verdade, existe uma bolha boa, que é essa bolha que são as redes de pessoas com pensamento que convergem, e as bolhas ruins que são, de fato, as pessoas ficarem trancafiadas e não admitir o debate. Apesar de ser cada vez mais essencial como meio de comunicação e informação, grande parte da população brasileira ainda não tem acesso à internet, uma consequência da desigualdade social. Por isso, democratizar a comunicação passa por ampliar este acesso e diversificar os meios, questão que está entre os encaminhamentos finais da Conferência Livre de Comunicação em Saúde. Além disso, é preciso também transformar os conteúdos mais técnicos de saúde em uma linguagem mais acessível à população. Outra sugestão é a ampliação do número e alcance de rádios comunitárias feitas pelos Conselhos de Saúde locais e o fortalecimento e ampliação do acesso de canais de TV como o Canal Saúde, para que possam disputar em igualdade as narrativas da mídia convencional. Fazer uma comunicação em defesa do SUS passa por admitir a comunicação como um direito humano essencial para que a gente conquiste o direito à saúde. Se a gente não entender que comunicar, que ter voz e acesso à informação são direitos essenciais, a gente não vai conseguir consolidar o Sistema Único de Saúde como a gente gostaria. Pois é, a mídia tem um papel fundamental para a consolidação no Sistema Único de Saúde. Mas o que se observa é que a cobertura da imprensa costuma se concentrar apenas nos principais desafios e dificuldades do SUS. Hospitais lotados, falta de médicos, falta de remédios, postos de saúde sucateados, corrupção. A saúde pública é um tema constante na mídia e quase sempre se resume à má gestão e assistência ou a doenças e formas de evitá-las. Mas o que é saúde? Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doenças. No Brasil, esta ideia foi representada no SUS e na Constituição de 1988, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante medidas políticas, sociais e econômicas. Portanto, questões como lazer, moradia, alimentação, educação, transporte, renda, emprego, terra, meio ambiente e comunicação também fazem parte da saúde. São elas que determinam a qualidade de vida das pessoas. Uma relação às vezes difícil de ser entendida até por quem atua nos meios de comunicação. Foi o que a jornalista e mestra em saúde coletiva, Adriane Cruz, evidenciou na Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde. A gente tem que melhorar essa interlocução com os profissionais da saúde, entre os profissionais da saúde e os jornalistas que fazem essa cobertura da saúde, porque muitas vezes a imprensa do lado dela, ela tem aquela dinâmica que ela precisa seguir, da agilidade, da informação e tudo mais. E a gente quer comunicar as boas ações e todas as experiências exitosas que o sistema tem. A construção do SUS é até hoje um desafio e não seria diferente com a construção da imagem dele na mídia. Ainda é preciso superar muitos preconceitos e disputar narrativas com grandes empresas privadas. Não há como a gente reequilibrar esse debate público sem a gente pensar numa reformulação do sistema de comunicação. Apesar da internet hoje ser um instrumento onde a gente consegue desenvolver um debate público mais aberto em relação ao sistema único de saúde, o que prevalece ainda é o monopólio da grande mídia, principalmente da radiodifusão, na desconstrução permanente do SUS como sistema público de saúde. Um dos desafios é melhorar a interação com a população, saber que linguagem usar e abusar dos meios alternativos para se chegar ao usuário. É o que este grupo da PUC Minas faz com o projeto Articulando Redes em três comunidades de Belo Horizonte. Neste vídeo, que é repassado por aplicativos de mensagem, eles utilizam uma linguagem acessível para falar sobre as conferências nacionais de saúde. Eu acredito que a gente deve adequar a linguagem, a gente não pode comunicar para a comunidade do jeito que a gente acha que deve ser comunicado, do melhor jeito, a gente tem que se orientar pela comunidade, como que a comunidade quer receber aquilo, de que maneira, a gente está numa sociedade que é imagética, então não adianta fazer uma cartilha enorme explicando no SUS que as pessoas não vão ler, então a gente tem que criar alternativas em que a a comunicação fica legal mesmo, fica de certa forma divertida, assim, eu vou sentar e assistir, eu vou gostar de ver o que está passando, não vou ter que, ah, tem que ler essas duas páginas sobre o SUS, não, vou ver esse vídeo aqui que está explicando, olha que legal, é um infográfico que fala como o SUS se organiza. Outro desafio é como usar a mídia para defender um sistema de saúde que ainda está em construção e certamente tem suas falhas. Você não pode fazer de conta que o SUS não tem problemas, você tem que abrir o debate sobre o sistema único de saúde, mas de alguma maneira que isso que você traga para o debate não sirva para desconstruir o sistema. Além de garantir que grupos mais vulneráveis não apenas tenham voz, mas de fato sejam ouvidos. Como que a gente consegue dialogar com essas mídias no sentido principalmente de não só nós conseguimos produzir conteúdos que nos sejam importantes, mas principalmente de estabelecer patamares de comunicação que também vislumbrem quais são as grandes qualidades e garantias de direito pelo sistema único de saúde. E assim a gente encerra o programa de hoje. Vale lembrar que os principais destaques da conferência estão na página do evento no Facebook. Na próxima edição do programa, você já sabe, nós voltamos com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto